Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara. Vamos falar dele. O Tio Amelie da Fiel, o Declan Rice de Itaquera, o Frank De Jong brasileiro, o Sérgio Busquet corintiano, Gabriel Moscado. O que tá no título é só um baitzinho, porque, cara, realmente não faz mais sentido pro Chelsea mais um volante. E algumas reflexões sobre o Moscado. Se realmente o Corinthians pegar 25 milhões de euros no Moscado, transforma a venda do André Santos no lixo. Porque, cara, eu não quero comparar jogadores aqui não. Até não é um vídeo para isso. Eu acho que eventualmente eu vou fazer um sobre isso. Mas, cara, eu acho que o André Santos, tanto em seleção ali e tal, no Vasco... Ah, mas foi Série B. Cara, mas quem viu a Série B do André Santos sabe que ele jogou muita bola e ele carregou muito aquele time. Eu acho que o André Santos fez muito mais no nível profissional do que o Moscado. Apesar que eu acho que o teto de potencial dos dois é até um pouco parecido. E o Chelsea pegou ele por 15. Você vê como a situação financeira do time conta muito também, né? E, cara, transforma literalmente a venda do André Santos numa doação. Já parecia ser uma doação. Agora é só a estampa doação. Enfim, rapaziada, é o PSG, vulgo Luiz Campos, que alguns bonitinhos aqui do Brasil falavam que esse cara, o Luiz Campos, é bom, velho. Quando ele deita o olho num cara para recrutar, o Luiz Campos é bom. Ó, o tempo que o Chelsea queria ele não era à toa. O entendimento é que a missão do PSG para contratar Gabriel Moscado entra em fases chaves agora. Conversas vão acontecer com o Corinthians nesse final de semana. O PSG, o diretor Luiz Campos, está trabalhando diretamente no Brasil. Moscado interessado em ir para o PSG e agora depende da negociação entre os clubes. Mas, Chelsea não tem planos para fazer proposta. Já já eu entro na parte do Chelsea. Enfim, Moscado saiu ontem pela mídia francesa, que realmente o Moscado quer ir para o PSG, que parece que o PSG, entre o jogador e o PSG, não vai ser problema. Está fechado. Existe aí uma possibilidade do PSG contratar ele e deixar ele seis meses no Corinthians. Deixar ele seis meses no Corinthians é uma possibilidade, belezinha. E, cara, gente, ó, eu fiz esse vídeo aqui, ó, no canal do BC. Por favor, se inscreva no canal do BC, quem puder, ó, aqui, ó. Gabriel Moscado, aonde é melhor. Eu vou deixar esse vídeo aí na descrição, belezinha. E eu até comentei, cara, para o jogador, tá, gente? Eu estou vendo o ponto de vista do jogador. O PSG é mais fácil de você quebrar o time... Não é quebra, tipo assim, você entrar no time principal. O Chelsea tem muitos volantes, cara. Boa, Cassadei, André Santos, Caicedo, Enzo, Lávia. A chance do Moscado furar essa fila é muito difícil. A gente até brinca, né, que o Chelsea está montando uma autoescola cheio de volante. Então, para o PSG, a chance dele adentrar o time principal é uma missão mais fácil. Entende? Então, cara, por exemplo, se tem Zaire, o Gart, o Fabian Ruiz, é... O Xavi Simons pode ser um cara que pode ser um fator para o meio campo. Mas o Moscado hoje, se você olhar para o banco do PSG... Vamos para o banco do PSG aqui, ó. Hoje o Moscado pode ser um reserva do Emery. Hoje o Moscado pode ser um reserva do Emery. Você vê aqui o PSG, ó. Ó. O Gart no banco aqui, você tinha... Soler, o Assin, aí, ó. Tem o Vitinha. Você tem... Você pode montar ali, ó. O Fabian Ruiz, o Gart, o Emery, o Vitinha e o Moscado. E o Vitinha pode ser até um ponto, um meia, um dez. Então, a chance do Moscado ter grandes chances no time principal do PSG, ó. É muito, muito mais fácil do que no Chelsea. Nesse vídeo aqui, eu explico um pouco melhor. Quem puder ver esse vídeo, eu vou deixar na descrição. E também se inscreva lá no canal do BC. Eu agradeço, belezinha? Por favor. Presente de Natal, se inscreva. Se inscreva no canal lá do BC. E também seja membro. Belezinha? Ajude o canal. Então, cara. Pro Chelsea agora, vem do lado do Chelsea. É muito melhor, cara. O Chelsea agora, pensar em invertir essa grana nesses jovens talentos. Do meio pra frente. Porra. Rony Badag. Cara, de novo. Vou falar aqui. Tem uma chanquinha. Os meus amigos torcedores do Benfica vão ficar com raiva de mim. Chelsea, vai lá e contrata o Sheldon Rupp do Benfica. Pega o Sheldon Rupp e empresta lá pro Strasbourg. O Angelo tá indo bem lá. Saiu algumas notícias da imprensa francesa que tá tendo dificuldade de adaptação por causa da língua. Mas, cara, eu vi um jogo contra o Marseille. Ele participa do primeiro gol. Ontem, eu vi contra o Remes. Ele entrou bem no jogo. O gol sai de uma jogada que começa com ele. E, cara, o Angelo é muito jovem. Dezoito anos. Rony Badag. Antônio Nussa. Sheldon Rupp. O Nanazi lá do Malmo. Pega o Nanazi. Vai ter muito time no Nanazi. Ou você pode, talvez, dar um passo acima. Pegar um bacaiocou pra deixar no banco ali. Então, eu acho o Chelsea, nesses projetos desses jovens talentos, ou pode buscar jogadores ofensivos, ou até zagueiro ali. Ou até investir num zagueiro bom, né? Pegar, sei lá, o Antônio Silva. Vai que uau, né? Pega esse dinheiro, direciona ali. Pega ali e mistura com o dinheiro da venda do Xalobá. E pega um Tapisoba. Ou pega um Antônio Silva. Pega um Kossu. Eu acho que meio campo ali, até pro projeto do Chelsea, de jovens talentos, o cara tá lotado. Né? Tá lotado. Tá, 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 tá demais. E, cara, pro PSG, ele cai muito bem, cara. A chance do PSG, é, do PSG, principalmente com o Luiz Henrique, do jeito que o Luiz Henrique gosta de jogar futebol, o Moscado é uma boa. O Moscado é uma boa. Agora, eu acho que defensivamente o Moscado tem que, tem que evoluir, né? Tem que evoluir. Outra coisa. Eu, em relação até o Chelsea, eu vou fazer um vídeo para membros falando sobre isso. Sabe por que eu vou fazer para membros? Porque eu sei que eu vou xingar e vou falar um monte de palavrão. Os caras tão, mano, os caras tão cornetando o Moses Caicedo, velho. Entrar na minha casa. Entrar na minha vida. Eu não gosto muito quando os caras falam assim, ah, ele deveria ter ido para o Liverpool, ele deveria ter ido para o Manchester City. Sabe por quê? Porque eu sou um cara que você faz o que você quiser. Ele quis ir para o Chelsea. Ele quis ir para o Chelsea. Moses Caicedo quis ir para o Chelsea. Então, cara, se o jogador tomou essa decisão, quem sou eu, um cara que mora no bunda do mundo, ficar falando para onde o cara tem que ir? Óbvio, mas isso aí eu lembro que minha consciência está limpíssima. Eu fiz um vídeo dele, do encaixe dele no Liverpool. Eu falei, o encaixe dele no Liverpool é imoral. Porque o Liverpool matava dois coelhos com uma cajetada só. Um cara físico, meio campo, marcador, saída de bola, intenso, vai cair no jogo muito bem no Klopp. Mas ele quis ir para o Chelsea, então ele tomou, cara. Gente, tem que parar de fiscalizar a vida dos outros. Ele foi para lá. Mas eu vou começar a acreditar nisso e começar a bater muito nessa tecla, porque os torcedores do Chelsea não se ajudam, velho. Você vem aqui, ó. Você vem aqui nos comentários. Ó. O cara é torcedor e deve ser uma criança de 10 anos, né? Ele não é um jogador de 100 milhões. Aí, falando do Declan Rice, ainda bem que eu falei, o Moses Caicedo, hoje, ele não é melhor que o Declan Rice. O Declan Rice é melhor do que ele. Só que daqui a alguns anos, cara, ele vai ser melhor. Disso aí eu não tenho a menor dúvida. Pode ter certeza. O pessoal esquece que ele tem 22 anos. O Declan Rice tem 24 anos. Com dois anos a mais de experiência dentro da Premier League. Vocês acham que isso não conta, não? Vocês acham que isso não faz a diferença, não? O que vai ser o Moses Caicedo com 24 anos? 25. Hã? Porra, velho. Mas aí, eu entendo, novamente, a pressão do preço. O preço realmente foi muito caro. Foi muito inflacionado. Aí, cara, só que o preço foi inflacionado. 50% culpa do Chelsea, que ficou brincando. Não, quer pagar 80. Eu falei, paga logo 90, 95. E se livra disso. Aí, chegou o Liverpool. O Liverpool pegou de um preço, puxou lá pra cima. Leilão. O que eu sempre falo. O que aumenta o preço de jogador hoje em dia. Se você quer aumentar muito o valor de jogador, é leilão. O próprio Declan Rice foi leilão. Lembra que as propostas do City, o que era? 90, 95, 90 com bônus. Chegou o Arsenal, bala, 105. Mas o Arsenal chegou por 105, porque o City já tinha chegado depois do Arsenal. O que cresceu o preço do Rice? Leilão. Mas aqui, ó. Pelo amor de Deus, cara. Esse, mano. Até o Pochettino falou, ele não teve pré-temporada. Uma adaptação. Gente, pelo amor de Deus. O Declan. Mano, eu não tenho a menor dúvida. Que o Moses Caicedo vai ser um primeiro volante pra 10 anos. Mas eu vou fazer um vídeo só falando sobre ele. exclusivo para membros, porque eu vou falar muito palavrão. Não quer ver o vídeo? Seja membro e ajude o canal. Tem a opção aí pelo YouTube. E também tem a opção via Pix, aí na descrição, valores anuais. Acesse aos vídeos exclusivos e ao grupo lá no Telegram. Belezinha? Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. E aí E aí